Estamos de volta com o nosso programa e olha só, eu quero conversar com você. Se o seu sonho é morar em um lugar perfeito, com qualidade de vida e muita segurança para você e para sua família, então meu amigo e minha amiga, conheçam agora mesmo o Residencial Bela Ville. Um condomínio fechado com lotes a partir de 180 metros quadrados, portaria com segurança 24 horas, com monitoramento de câmera, aplicativo exclusivo onde você vai ter acesso a tudo o que acontece nas áreas comuns e no condomínio. São mais de 16 itens de lazer e contato com a natureza. São aproximadamente 20 mil metros quadrados de área verde preservada. É muita diversão para toda a família. Gente, o Bela Ville foi concebido com muito cuidado e carinho para você construir a casa dos seus sonhos e o condomínio está localizado numa região que mais cresce na cidade e você vai ter todas as facilidades bem perto de casa. Uma estrutura completa de serviços e compras, próximas escolas, hospitais, shopping centers, hipermercados e muito mais. Tudo bem pertinho de você e com segurança. As obras estão iniciadas em ritmo acelerado. Está esperando o quê? O Bela Ville é perfeito para você. Além de se surpreender com o projeto, você vai se surpreender ainda mais com as condições especiais de financiamento direto com a incorporadora em até 180 meses e as parcelas a partir de R$ 667. Isso mesmo, acredite. Você pode morar com a qualidade de vida que você quer, a segurança que você precisa e pagando muito pouco por mês. Quer conhecer um pouco mais deste maravilhoso empreendimento? Visite o nosso plantão de vendas no local, ali na Avenida Professor Paulo Graça, número 180, em frente à barreira, diariamente das 9 às 6 horas da tarde. E também no Amazonas Shopping ou Sumauma Park Shopping. Venha nos visitar e se surpreenda. Informações 3651-7995 ou no WhatsApp 994-7153-76. O Bela Ville é da Amazonas Incorporadora. Vem cá comigo, são 12 horas e 13 minutos. Vamos lá que agora eu fiquei doce. Tem bolo aqui, bolo da vovó Tereza. Bolo brigadeiro, formigueiro. Eu vejo chocolate, acho logo que é brigadeiro. Bolo formigueiro. Hum, tá cheirando essa calda de chocolate, minha gente, viu? Bolo vulcão, formigueiro. Pra levar esse bolo pra casa. Ai, que delícia. Tem que dizer, bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Nada dessa história dizer, alô, bolo não sei o quê. Bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Hum, mas tá cheirosa, viu? Hum, calda cheirosa essa, viu, minha gente? E um monte de calda assim, é tipo um bolo vulcão esse negócio aqui, viu? Liga pra cá 33073950 e participa da nossa super promoção do Agora Premiado. As festas juninas já começaram. E é nessa época do ano que o mercado de artigos de festas aposta no crescimento das vendas. Nas lojas tem fantasias pra todos os gostos. Vamos acompanhar a reportagem da Bárbara Mitoso. O mês de junho chegou e com ele as tradicionais festas juninas, com guloseimas e muita dança. Chapéu de palha, trajes, caipiras, bandeirinhas e balões coloridos já enfeitam as vitrines. E a Beatriz não perdeu tempo. Logo cedo garantiu a decoração para as festas da família. A festa junina é um mês bom, né? Alegre, então eu gosto dessa época. A gente gosta de fazer festinha, sempre a gente faz, todo ano. Os lojistas estão confiantes. Este gerente de loja de artigos decorativos diz que a expectativa é de um crescimento de 10% nas vendas em comparação com o ano passado. A festa junina é uma época muito abrangente. Então a gente tem dois meses aí de trabalho pela frente, né? Junho e julho. Não são só os adultos que se divertem na tradicional festa junina. As crianças também têm ganhado cada vez mais espaço, com festas voltadas para elas. Com isso o mercado tem investido cada vez mais em acessórios e roupas infantis. Tem essa procura infantil, porque as escolas fazem muito isso. Geralmente é a festa de recesso deles, né? Antes do recesso tem aquela festa junina escolar, que envolve pai, mãe. Aí eles ficam motivados a comprar um vestido, comprar uma blusa, comprar um colete. É deixar o filho dentro da festa. E até mesmo as crianças que ainda nem nasceram ganham festas com o tema junino. É o chá raiá. Aí eu achei interessante esse tema. Aí eu gostei e a gente ficou animada e veio atrás das coisas. Com tantas opções, agora é só entrar no clima e aproveitar essa, que é uma das melhores épocas do ano. Para mim é a melhor. Só perde para o Natal, porque Natal para mim é a melhor época do ano. Depois vem as festas juninas, por causa da banana frita, com canela, aquela coisa que você já sabe, né? Vamos lá, Emerson Santos. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Traz mais um recado do Minuto Oferta. Ultrapopular, isso mesmo, a farmácia mais barata do Brasil aqui na Djalma. E também tem uma na Torquato Tapajós. Agora vem comigo, que a segunda-feira só está começando com muitas ofertas e promoções para você. Aliás, promoção não, é preço baixo na Ultrapopular com um verdadeiro rasga preço. Eduardo, bom dia. Bom dia, bom dia, Manaus, bom dia a todos. E realmente, eu confirmo o que o Emerson falou. Aqui não tem promoção, aqui é preço baixo de verdade. Você que tem sua receita, está precisando comprar um remédio, remédio de uso contínuo, filho doente, traz aqui para fazer um orçamento que você não vai sair sem o seu remédio. Agora vamos para o que interessa, que é os preços baixos. Aqui, como eu disse, não tem promoção. O meu ômega 3 ainda continua a R$14,99. De R$39,90, R$14,99. E vou te falar, não tem limite de compra. Você compra no cartão, no cheque, no dinheiro. Mas com preço, e mais? Está nervosinho, quem está dirigindo, quem está com probleminha de nervosismo, calmante, quer dormir melhor, se acalme, totalmente natural. Você vem comprar, não tem limite de compra. De R$27,50 a R$11,99, se acalme. Vem comprar, vem com a gente. Pomadinha, praçadora, você que tem bebê, não tem limite de compra. Eu reforço isso aí. De R$42,20 a R$6,99. R$6,99. Nem o distribuidor está vendendo esse preço. R$6,99. É pra você aproveitar e vir comprar hoje. O meu antigripal aqui, de R$18,40, você vai pagar R$3,99. R$3,99. A mesma regra para os demais. Não tem limite de compra, tá? Está aqui, gente. Não é promoção, não é conversa mole. Aqui não tem enganação com o cliente. Quem está com problema de cálcio, tratamento de uso contínuo, reposição, falta de cálcio. Aqui, cálcio, R$24,99 com 30 comprimidos. De R$69,99 por R$29,99. R$29,99, gente. Barato demais. Está barato demais. E pra finalizar, de pirona de 20ml em gotas, de R$10,37 a R$1,99, gente. E outra coisa, não tem nada perto de vencer. É preço baixo de verdade. Dizendo pra vocês também que nós temos leite, nós temos bastante suplemento, temos uma quantidade, uma variedade de fraldas com preço baixo. São dois endereços em Manaus. Dois endereços. Tijão Batista, 24 horas, na Torquato. E logo, logo, o pessoal do Fuxico aí, ó. Atenção, Zona Lé. No Fuxico. Estamos chegando no Fuxico e na Francisco de Queiroz, no Manoa, hein. Espera a gente aí pra comprar com preço baixo. É isso mesmo. Um grande abraço pra você. Ótima semana. Boas vendas. Obrigado. Boas vendas. Bom sucesso, bom trabalho pra todo mundo. Compre, 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 compre. É claro, na ultra popular, a drogaria mais barata do Brasil. Márcia? Deixa comigo, Emerson Santos, porque agora eu vou chamar o intervalo. A gente vai rapidinho ali. Enquanto isso, eu vou pegar um pedaço desse bolo aqui. Traz uma faca aí, que eu vou comer só um pedacinho. Aí eu parto aqui um pedaço, depois eu junto assim, a pessoa não vai nem perceber. Vamos pro intervalo, daqui a pouco eu volto. Hoje tem agora a premiada, hein. Olha o bolão que você vai ganhar. Mas fica faltando um pedaço, mas e daí? A gente vai nem perceber. Vai, daqui a pouco a gente volta. Beleza.